Foi o Telejornal da Noite da UBS, com Howard Bill. A resposta inicial ao novo programa de Howard Bill não foi animadora. A imprensa, sem exceção, atacou e a reação do mercado foi negativa. A audiência dos programas de quinta e sexta foram de 14, mas na segunda a audiência caiu dando sinais claros de que a novidade estava perdendo a graça. Sabia que existem diversos loucos de carteirinha trabalhando como corretores em Wall Street? Alguns aconselham seus clientes a usar as cartas de tarô e tudo. São bem-sucedidos, mesmo no mercado em baixa e com poucas vendas. Eu conheci uma taróloga na semana passada e pensei em fazer um programa sobre ela, a feiticeira de Wall Street. E se suas dicas fossem boas, quebraria o mercado. Então, eu liguei para ela hoje cedo e perguntei como é que ela prevê o futuro. E ela disse que de vez em quando adivinhava. Por exemplo, ela disse... Eu acabei de ter uma visão de você sentada no escritório de um homem sério, de meia-idade, com quem você está ou ficará envolvida emocionalmente. E eu estou aqui. E ela faz tudo isso com cartas de tarô? Não. Essa mulher usa a parapsicologia. Ela entra em transe e sente as coisas em seu campo energético. Acho que essa mulher pode ser muito útil para você, Max. De que maneira? Bem, você tem um telejornal. E ela pode prever as notícias de amanhã para você. O nome dela, acredite ou não, é Sebel. Sebel o Avidente. Podia dar dois minutos para ela no fim do programa do Howard Peele, uma vez por semana, na sexta, que é um dia sugestivo, ela pode fazer o oráculo dela. Então, na semana seguinte, as pessoas ligarão para saber se ela acertou ou não. Ela poderia prever o tempo. Seu telejornal está precisando de ajuda. Se quiser que ele decole, o Bill bancando o zangado não está mais convencendo. Está reclamando, está genioso. Nós queremos um profeta e não um grosseirão. Ele devia ser coisas mais apocalípticas. Eu acho que podia escalar um roteirista para escrever umas coisas para ele falar. Vi que você não gostou muito das minhas sugestões. Você não está falando sério. Estou sim. A verdade é que eu não posso fazer do seu programa a maior audiência da televisão, se não me deixarem eu me meter um pouquinho. Como assim se meter um pouquinho? Eu quero fazer a programação para você. Desenvolver. Eu não vou interferir com as notícias propriamente ditas, mas TV é espetáculo, Max. E até o jornalismo precisa de um pouquinho de espetáculo. O jornalismo precisa de um pouquinho de espetáculo.